Música O Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça torna réu o Conselheiro de Mato Grosso do Sul por lavagem de dinheiro e mantém afastamento do cargo. Por unanimidade, os ministros receberam a denúncia do Ministério Público Federal contra o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Ronaldo Chadidi, pelo crime de lavagem de dinheiro. Também de forma unânime, a Corte Especial do STJ manteve o Conselheiro afastado do cargo pelo prazo de um ano e proibiu o processamento de eventual pedido de aposentadoria nesse período. A denúncia é derivada da Operação Lama Asfáltica. Segundo a acusação, o Conselheiro e outras autoridades fraudaram licitações e contratações superfaturadas no Tribunal de Contas Mato Grosso do Sul. Ele teria entregue a uma servidora mais de R$ 700 mil em espécie. Os valores foram encontrados pela polícia em um cofre e uma mala na casa da funcionária, identificados com o nome de Ronaldo Chadidi e de outros conselheiros de contas de Mato Grosso do Sul. Na sessão da Corte Especial, o relator ministro Francisco Falcão lembrou que, para o processamento de ação penal pelo crime de lavagem de dinheiro, não se exige a condenação prévia do agente pela prática do delito antecedente, mas sim a presença de indícios suficientes da existência do crime. O ministro observou que, conforme apontado pelo Ministério Público Federal, a guarda de grande quantidade de dinheiro em espécie pode configurar em tese o crime de lavagem de capitais.